Fala rapaziadinha, salve salve, Catazinha aqui de volta com mais um vídeo de Dicas para o Cartola Desta vez com o nosso time de valorização, fiquei algumas rodadas sem poder fazer vídeo aí Claro que a gente montou ali o nosso time de valorização Então já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para não perder nada Tamo junto, bora lá! Então vamos lá rapaziada, já estamos aqui no nosso time de valorização Vamos dar uma passada primeiramente no nosso desempenho aí na décima primeira rodada Fizemos 81,77 pontos, se o time fosse de pontuação era uma ótima pontuação Mas o que importa é que a valorização ganhamos ali 8,30 cartoletas Muito próximo das 10 ali né, que é a nossa meta por rodada Chegamos a 218, está muito bem encaminhado aí tá galera Uma pena que eu não pude fazer vídeo nessas últimas rodadas aí por conta da correria Uma rodada atrás da outra né, sobrou um tempinho aqui E eu consegui fazer para vocês, então vamos trazer as dicas de valorização para essa rodada Os jogadores ali que podem trazer ganho de cartoletas para vocês aí Para auxiliá-los nas ligas de valorização, beleza? Então é isso ó, vamos lá galera, vamos fechar aqui né Vamos pegar e vamos vender todo o nosso time Deixa eu vender aqui ó, vender todo mundo aí Lembrando que eu me auxilio aqui com o mínimo para valorizar do Cartola O mínimo para valorizar aparece aí para quem é pró Se você não for pró galera, é só utilizar ali o Parciais CFC né O Scala 10, o Guru do Cartola né Várias plataformas aí trazem ali o mínimo para valorizar Que ajudam vocês a montarem esses times aí para a rodada, beleza? Então é isso galera, antes de montar o nosso time Eu queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais tá, principalmente lá no Instagram Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo Basta você clicar aí lá e nos seguir tá, sabe por quê? Porque tem novidade todo dia né ó, eu trouxe aqui algumas apostas que eu faço aí Algumas entradas que eu tenho feito aqui Aqui também trouxe alguns ganhadores ali né, do plano de sócio Pessoas que foram lucrativas com as nossas dicas né Se você quiser entrar no nosso plano de sócio Os links estão na descrição desse vídeo Por exemplo, esse sócio aqui ganhou 8 mil reais ontem lá no Rei do Pitaco, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui ó, tem muita informação Tem o nosso vídeo de dicas aí que a gente já fez para a rodada do Cartola Tem mais apostas aqui que a gente fez Então segue a gente lá no Instagram que é muito importante Você não perde nada tá E para você que quer dicas extras exclusivas Conforme eu falei aí Basta você clicar no primeiro link na descrição aí Que vai aparecer essa página para você E você vai poder optar ali pelo plano mensal por R$35,90 Ou pelo plano anual ali R$109,90 Você fica até o final da temporada aí E aproveita todas as dicas Tanto para o Cartola quanto para o Rei do Pitaco Vários campeonatos Está rolando agora Eurocopa e Copa América E tem muita gente lucrando lá, tá bom? Então entra lá Vou deixar aqui ó, o link aqui embaixo Basta clicar e acessar Então vamos lá galera ó Lembrando que esse time de valorização aqui é a íntegra Toda rodada eu solto lá no nosso plano de sócio, tá? Se você quiser o time atualizado e ele toda rodada não perder Porque os vídeos aqui né, quando a gente consegue fazer Tem muitos vídeos ali que a gente não vai conseguir fazer pela correria da rodada Como foi aí nessas últimas rodadas Então vou trazer aqui a íntegra dele aqui Mas a atualização vai lá no plano de sócio, beleza? Vamos começar aqui ó, já colocar pelo mínimo para valorizar A gente tem o Anderson mais uma vez né É incrível como esse goleiro Anderson aí meu parceiro Toda rodada ele está bom para valorizar né Ele faz algumas rodadas boas né Algumas oscila bastante né O Cruzeiro oscila bastante né Marcos Felipe é interessante né O Marcos Felipe em casa A primeira vez que ele valorizou foi inclusive contra o Cruzeiro na última rodada né O Vasco pode finalizar ali então Cara, estou muito receoso aqui Eu acho que eu vou de Eu vou de Marcos Felipe O Jean André de São Paulo Os outros ali estão mais Precisando de muito mais né Só que o Wanderson Vamos de Wanderson Cara, jogando em casa De Anderson né Na verdade, me desculpe Vamos de Anderson né Mas pode ser o Marcos Felipe ali Menino para valorizar Paulo Henrique né Muito bom Damian Soares Precisando de 1.18 jogando em casa contra o Bragantino Eu pego Hugo, meu parceiro Já é um bom nome aí Para o nosso time principal Imagina para o time de valorização Lembrando que eu trouxe todas as dicas É análise da rodada Vai aparecer no cardzinho aqui em cima Ou então no final do vídeo aí Ou então só clicar aí no canal Ir lá e assistir a nossa análise da rodada 12 Beleza? Vamos lá Vamos para a zagueira aqui Felipe Melo não dá né Meu parceiro Felipe Melo não dá Rômulo jogando fora de casa Diego Costa eu já pego Tem que ver se o Diego Costa vai jogar realmente Tá? Depois você dá uma olhada aí Mas o Arboleda está de volta O Arboleda está de volta Então toma cuidado Deixa eu até ver aqui Quanto que o Arboleda precisa Porque Vamos tirar aqui os prováveis E vamos ver aqui Quanto que ele precisa Tá? Ó O Alan Franco Que eu não sei se vai jogar Precisa até de menos né Vamos pegar aqui Vamos colocar pelos filtros do São Paulo Que a gente acha melhor né Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O Arboleda precisa de 4 e 10 Então é Alan Franco E o Diego Costa né Cara Vou olhar aqui agora Nesse momento Vou entrar aqui Já ver quem é que vai jogar Pra gente não ter problema ali Não perder jogadores Vamos pegar aqui Já vamos direto galera Fernando Diniz demitido hein Eita Dança das cadeiras aí Dos técnicos Esse final de semana Foi brabo hein Vamos olhar aqui rapidamente Alan Franco Então Alan Franco é melhor hein galera Vamos de Alan Franco Aqui precisando de muito menos né Vamos tirar o Diego Costa E aí vamos procurar o nosso outro zagueiro Aqui pra valorizar tá Olha só Isso é importante Informação é importante né galera Informação nos ajuda bastante Bastos jogando em casa Já vamos Vamos pegar Vamos montar Uma seleção aqui Pra valorizar hein Vamos lá Martinelli, Marquinhos, Gabriel Todos jogadores bem abaixo né Entregam muito pouco Pedro Augusto Lucas Silva Ramiro Lucas Cal Marlon Freita Fernando Sobral Fora de casa É interessante Marlon Freita entrega A média básica né Caulinha em casa Só que caulinha aquele negócio Ele passa desses um ponto aí Mas Não sei se ele entregaria Tanto em questão de valorização Porque teria que fazer Mais pontuação né Aníbal Moreno Ganso Cara Guilherme Estrela Foi muito bem esse garoto aí né Jean Lucas 2.4 Ele tá passando né Nessa última rodada Foi a pior rodada dele né Junto com essa daqui Eu acho que eu vou pegar Aqui o Jean Lucas tá Vamos colocar ele aí No nosso time Zarate É interessante Vamos ver aqui Meias melhores Aqui meias que possam Estourar na rodada Matheus Pereira Com certeza Alisson não Everton Ribeira É interessante O Lohan Fez uma pontuação interessante Na última Mas não é um jogador Nada regular né Não é um jogador Nada regular Igor Coronado em casa Aí precisando de 4 pontos Já é muita coisa né O Lucas precisa de muito né O Garro também O Lucas já tá Em dúvida pra rodada Vamos dar uma olhada O Lucas tá aqui hein O Cartola já tá Começando a sacanear com a gente Vamos ver quanto que o Lucas precisa Porque é uma ótima peça hein O Lucas é uma ótima peça Vamos pegar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanto que o Lucas precisa O Eduardo é interessante tá O Eduardo vai jogar ali à frente O Lucas precisa de 4.89 né Eu vou mostrar com o Eduardo Porque o Eduardo deve jogar aí Porque o Junior Santos saiu lesionado no último jogo né Então ó Fica de olho tá galera Então o Eduardo pode ser uma peça interessante ali né O Nicão também né O Lucas precisa de muito ponto né O Eduardo precisa de 3.87 Vale passar e complicado né Vamos ver o que a gente vai puxar aqui pro nosso time Gerson eu gosto Matheus Pereira ótimo nome Nenê tem até pontuado ali né Vamos ver aqui cara Tá bem complicado hein Gabriel Menino Gabriel Menino passa dessa marca aí também né Gabriel Menino passa Eu tô querendo trazer aqui o maior desempenho Com boa valorização pra vocês hein galera Breno Bidon Breno Bidon tem passado também né Breno Bidon tem passado dessa marca aí Jogando em casa Vamos ver hein Vamos ver Matheusinho fora de casa contra o Fluminense Não sei hein Precisando de 1.32 Cara eu acho que o Matheusinho é interessante Porque aqui só tem Tem os caras bem ruins aqui né Cara eu vou puxar aqui Eu quero valorização Vou puxar Matheusinho pela média básica dele Ele tem passado 1.32 Ele não fez menos que isso Ele não fez menos que isso Então vamos de Matheusinho Pra valorizar Pra gente aumentar o nosso desempenho ali Pra gente poder realmente ganhar bastante cartoleta né Atacante John Kennedy se for jogar Pra mim muito bom Vamos ver aqui o Flusão Vamos pegar o Flusão Como é que tá o Flusão agora sem Diniz Vamos ver Tá em dúvida O Cano e o Kennedy né Um dos dois é muito bom pra rodada Então vamos fazer o seguinte Qual que é mais caro O mais caro é o Cano Aí a gente bota o John Kennedy no banco Vamos pegar outros atacantes aqui Um pouquinho mais caro ali Pra gente poder Ó 10 precisando de 1.1 Vamos ver aqui do Botafogo Se o nosso amigo ali vai jogar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Venha Venha Vai jogar o Luiz Henrique Então Interessante demais Luiz Henrique Vamos ver Hulk né Hulk vai jogar Vamos ver Se o Hulk for jogar Vai Hulk muito interessante Hulk passa a maioria das vezes O Hulk só passa do ponto ali Caraca Yuri Alberto Tiquinho Soares Cara Rodada boa pra valorização né Vou puxar o Yuri Alberto Fiquei na dúvida aqui Entre o Luiz Henrique hein Fiquei na dúvida Entre o Luiz Henrique Cara Na verdade Eu não vou puxar o Cano não Eu vou puxar aqui O Luiz Henrique E vou botar o que Aí é mais interessante tá Vamos ver aqui Outro nome aqui Pra gente poder O John Kennedy Pronto Fechamos assim O nosso ataque Pra valorização tá Ficou um bom time aí Bem interessante Vamos puxar o Meio de Campo aqui Vamos ver Marlon Freitas não Cauli Vamos colocar o Cauli Cauli não Vamos puxar outro aqui Breno Bidon Que já era opção Eu já tinha pensado nele ali Zagueiro Vamos ver Vamos ver Romulo não Fora de casa Diego Costa Caso um não jogar O outro joga Então a gente já evita isso aqui Vamos lá Quem mais aqui Quem 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 Vixe aí Aqui agora Complicou hein Complicou bem Aí que Bruno O Marlon tá fora Ele fez uma boa pontuação ali E aí não tem goleiro Vamos ficar sem goleiro Aqui a gente faz um antinegativo Depois técnico Já ia esquecendo Técnico jogando em casa Vamos botar o Marcão Vamos botar o Marcão Pra ele valorizar E puxar uma valorização Pra gente Eu acho que o Fluminense Ele consegue passar Dessa pontuação Capitão pra esse time Vamos pensar aqui Eu acho que o Iroberto tem chance Aí mas Não importa muito Capitão aqui Importa a valorização Então tá montado O time de valorização Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aproveito pra deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever no nosso canal E claro Seguir a gente lá No Instagram Beleza Esse é o nosso time de valorização Espero ter ajudado vocês Deixa o seu like aqui Tamo junto Valeu Falou Até mais